O que ele ou ela sente quando pensa em você? Vamos descobrir? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal amarelo, o que essa pessoa sente quando pensa em você? Bom, sente que precisa resolver algum tipo de dificuldade que há entre vocês para que fique o amor reinando, para que tenha estabilidade. Se a pessoa gosta de você, opção 2 é o cristal vermelho. O que essa pessoa sente quando pensa em você? Bom, sente amor, sente ciúmes, sente vontade de se comunicar com você. Gostou, né? Tá rendo, né? Participe das nossas promoções, onde eu, Siga no Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo a todos e gratidão.